Agradecer a Deus pelo gol, vi o vacilo do zagueiro, adiantei ele só, toquei por cima do goleiro e saí para o abraço. E vamos para o mais nesse campeonato, buscar mais três pontos nos próximos jogos e vamos buscar o título. Foi muito bem, estamos trabalhando bem fisicamente durante a semana toda, para chegar no jogo e sair melhor que os caras. Eu acho que eu fui muito feliz na defesa, muito feliz no jogo e é isso, nossa equipe foi muito feliz, eu torço feliz em fazer um gol aqui por cima do goleiro. E é isso, continuar trabalhando que semana que vem tem mais, agora nós vamos continuar com 14 dias de descanso para continuar trabalhando para enfrentar o ADS na próxima semana. E vamos que vamos!